Alcântica O que é o que é o que é o que é o que é? Ele é um grande coração Eu canso a minha fonte Onde eu vou começar Onde eu sou um carinho Ele é um sonido Ele é um sonido Ai, solidade Sim, eu sou um sonido Estou de abrir a matar Sem saber onde é luna Onde vai Ai, solidade Ai, solidade Sim, eu sou um sonido Estou de abrir a matar Sem saber onde é luna Onde vai Ai, solidade Eu sou um sonido Estou de abrir a matar Sem saber onde é luna Sem saber onde é luna Onde vai Onde é luna Onde é luna Eu sou um sonido Amém. A estudar é o senhor, ao ser, ao ser, ao ser, ao ser, ao ser.